Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, falando e respondendo o e-mail que o nosso irmão Raí enviou. E aqui, o texto agora que nós vamos avaliar, depois do Deuteronômio 18, é exatamente o que ele coloca aqui, servir ídolos e entidades é abominação. Quem foi que disse que nós espíritas temos idolatria? Servimos a ídolos e a entidades, nós procuramos servir a Jesus, que é o nosso modelo e guia, como está no Livro dos Espíritos, na questão 625, o maior exemplo, símbolo de moral, de amor, é Jesus. Esse é o nosso ídolo, esse é o nosso guia maior, e é este que nós servimos. Nunca se ouviu dizer que o espiritismo tivesse idolatria, nós, pelo contrário, de todas as religiões ocidentais e cristãs, é a única que não tem hierarquia, não tem sacerdote, não tem bispo, não tem papa, não tem pastor, não tem absolutamente nenhum intermediário entre nós e Deus. E não venha dizer que Kardec é nosso intermediário, porque não é não, Kardec é o codificador da doutrina, a quem coube a escolha do alto para ser o codificador, porque a mensagem não é dele, é do Espírito da verdade. Kardec fez um papel muito importante, trazendo para nós a codificação, mas a doutrina não é de Kardec, é dois Espíritos, e o Espírito da verdade diz para ele, o Espiritismo virá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Nós te escolhemos para ser o codificador, mas se for você, não for você, será outro, porque a doutrina terá que vir. Portanto, fica bem claro que nós não temos ídolos, nós não temos absolutamente, não seguimos absolutamente nenhum ídolo material, porque nós seguimos sim as orientações dos Espíritos, porque essas são realmente libertadoras e esclarecedoras. Vocês que enviam essas questões, que não conhecem o Espiritismo, eu aconselharia a ler o livro dos Espíritos. São mil e dezoito questões, onde lá a primeira pergunta, que é Deus, já vem mostrando o respeito que as entidades espirituais têm. Pergunta quem, que seria uma pessoa, mas que, impessoal, porque Deus é impessoal. Que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Portanto, meu caro Raí, liga para a sua colega, que eles com certeza não conhecem o Espiritismo, para fazer esse tipo de colocação, e achar que nós seguimos, servimos a ídolos e entidades. Na verdade, aqui, como ela cita os Coríntios, eu vou ler, a refeição de Sagrada, não pactuar com a idolatria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 14. Eis porque, meus bem amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que eu digo. O cálice de bênção que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? O que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que é o único pão, nós, embora muitos somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Considerar Israel, segunda carne, aqueles que comem as vítimas sacrificadas, não estão em comunhão com o altar, está falando aqui, dos judeus que faziam seus sacrifícios, de animais, ao altar, lá em Jerusalém. O que eu quero dizer com isto? Aí Paulo esclarece, que a carne sacrificada aos ídolos, seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmo sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, e gentios são os pagãos, são aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, que são totalmente fora, naquela época, o judeu chama Goim, como a gente viu no Deuteronômio 18, Hagoim, Harem, aquelas nações pagãs, e aqui gentios, a palavra grega, que também significa pagão. Eles o imolam aos demônios, e não a Deus. Ora, demônios naquela época, chamavam as entidades como Baal, que era o deus pagão, Moloque, e outros deuses pagãos. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios, não poder beber o cádice do Senhor, e o cádice dos demônios, não poderes participar da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar ciúme ao Senhor, seríamos mais fortes do que Ele? Então, isso aqui, quem acha que isso aqui tem alguma coisa a ver com o Espiritismo, não conhece o Espiritismo. Seria interessante dar uma olhadinha, dar uma estudadinha a mais, para poder não fazer esse tipo de colocação. E aí ela coloca aqui que Deus reprova a leitura das mãos. E, por acaso, o Espírito é cromante? É alguém que lê a mão de alguém? Eu acho até uma coisa, um pouco, eu não diria agressiva, é uma coisa totalmente fora, de propósito. Ainda cita Isaías 47, o próprio livro de Isaías, que realmente não tem também absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Vamos ver o que diz Isaías 47, para vocês terem uma ideia. Isaías 47, Lamentação sobre a Babilônia. O que é que isso tem a ver com o Espiritismo? Babilônia era a nação dirigida por Nabucodonosor, que conquistou os israelitas, conquistou Jerusalém, exportou ou exilou esse povo para um cativeiro de 50 anos, que todo mundo sabe dessa história, e aqui o próprio profeta está mostrando sobre o que esse povo fazia, a sua, os seus erros, a idolatria que o povo se entregou, porque ele começa aqui no versículo 2, ele diz aqui, vamos ver no 10, no 11, uma desgraça te sobrevirá, tu não saberás como conjurá-la, uma ruína se desencadeará sobre tu, e tu não poderás afastá-la, porque repentinamente virá sobre ti a calamidade, sem o que saiba, persiste, pois, nos teus encantamentos, e na multidão dos teus sortilégios, com as quais te fatigaste desde a tua juventude, talvez consiga tirar deles algum proveito, talvez consiga inspirar medo, estás cansada de tuas inúmeras consultas? Apresentem-se, pois, e te salvem, aqueles que praticam astrologia, que observam as estrelas, e que te dão a conhecer de mês a mês o que há de vir. Olha, isso é totalmente fora de propósito, se citar isso, como, porque não se é espírita. Mais uma vez, meu caro Raí, está consubstanciado, exatamente, que as pessoas não conhecem a doutrina, e por isso fazem esta colocação. E aí vem mais outras, que nós vamos, só para fechar, na terceira parte do nosso programa, porque ele vem falar que o homem não é salvo pela caridade, e vai por aí afora, que é uma coisa que nós temos comentado, mas vamos fechar o programa com essas colocações. Fiquem conosco, um minuto a gente volta. Até já.